E o pessoal vê que não é brincadeira, não é fazer esse monte de maldade, que a gente não está num filme de paroeste. Tem que ter uma mão forte, Lula está aí no poder, então que ele aja, que ele aja e rápido. Sim, com certeza. Então fica dado aí o recado. E visto que você acabou de falar dele, é o nosso próximo tema aqui, que é o atual presidente da República. Eu queria que você fizesse um apanhado também, igual esse que você fez para o Bolsonaro, né? Saúde, governo, economia, como que fica? Vai ser preso novamente? Alguns videntes falam que ele será preso, outros videntes falam que ele nem vai terminar o mandato. O que você tem a dizer sobre o atual presidente Lula? Nossa, o pessoal está mandando tanta pergunta descabida aqui, gente. Ô, o pessoal tem que ler mais, tem que entender mais as coisas, né, gente? Sim. Você está perguntando sobre o Lula, estou vendo a data de nascimento dele aqui, tá? E olha, o que acontece? Veja bem, e aproveitando, fazendo um esclarecimento. Eu sou vidente do Palácio desde a era Dilma, logo, aliás, que a Dilma sofreu impeachment, né? Eu comecei com o Michel Temer, você se lembra, né? Então, meu histórico vai, de alguns anos, passando por Dilma, Dilma saindo, eu previ o impeachment dela, entrou Michel Temer, depois do Michel Temer foi eleito Bolsonaro e aí foi, é isso que eu me lembro, né? Que foi tanta coisa. Então, as pessoas têm essa coisa, por eu ter orientado o Estado N vezes com o Bolsonaro, o pessoal acha que eu tenho algo contra o Lula, mas, sinceramente, eu não o conheço. Vamos começar daí. Eu não o conheço. O que eu me lembro de previsões lá atrás, quando ele ainda estava preso, lá atrás, em lives de cinco anos atrás, eu já cravava no seu canal que as eleições seriam Lula, Bolsonaro. Você está lembrado disso? Eu já falava. Sim, com certeza. E algumas pessoas falavam, ah, mas o Lula não, não sei o que. Eu falei, não, vai ser Lula, Bolsonaro e tinha o Sérgio Moro, também que eu falava. Sim, sim. E ele acabou não entrando, mas entrou numa outra via, sendo eleito senador. Então, com relação ao Lula, ele tem que ter muito cuidado nas coisas, nas atitudes que ele vai ter nesses próximos três meses, né? Então, até agosto é um momento muito difícil para ele. Então, só deixando claro que as pessoas misturam tudo, o guru é uma pessoa, a pessoa física é outra. Então, a pessoa física, nem o guru não tem nada contra o Lula, absolutamente nada. Eu estou torcendo para que ele consiga fazer um bom governo, porque isso reverbera na gente, reverbera inúmeros clientes meus que precisam de trabalho. Então, quer dizer, as pessoas têm essa coisa de achar, porque eu estava, entre aspas, lá no palácio, que eu tenho algo contra o Lula. Eu não tenho, tá? Não, e outra coisa também, ficar odiando as pessoas só atrai coisa ruim, né? Não, você fica odiando e outra. Um terceiro ponto. Eu sou, faço previsões para todos que me procuram. Os únicos que eu não atendo são assassinos, pedófinos e esses maníacos aí. Não me procurem. Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito de nada na minha vida, ok? Então, isso aí é um ponto a ser falado. Agora, com relação ao Lula, ele tem que cuidar muito da saúde dele. Cadê meu calendário? Janeiro, que veio em massa, abril, maio, julho, agosto, setembro. Até setembro, se ele não se cuidar, ele vai ter, sim, um problema muito sério na saúde dele, que pode mudar de forma completa o governo dele. Essa é uma previsão que já foi feita lá atrás por mim, né? Mas eu vejo ele até tentando mesmo, eu digo até, porque o problema não é o Lula. É as pessoas que estão ao redor dele. É as pessoas que estão falando com ele. Então, quer dizer, o problema é muito mais o ao redor dele do que qualquer outra informação. Então, como eu disse, eu ainda não o conheço, tá? Mas ele, dentro das minhas previsões, ele vai ter um problema sério de saúde que pode mudar tudo. Torcemos para que isso não ocorra. A gente não deseja doença nunca para ninguém, porque isso bate e volta. Mas no mapa está falando para ele ter muito cuidado com a saúde. Essa é a previsão dele. Mas ele, sim, quando ele voltar dessa viagem à China, que ele vai, inclusive, com o Rodrigo Pacheco e outros, ele vai voltar com grandes ideias. Mas vai ser muito complicado ele colocar tudo isso em andamento. Infelizmente, é uma previsão. A gente deseja que dê certo, mas é muito problemático o que vem aí pela frente em relação ao Lula. É muito problemático. É como se ele quisesse governar e outras pessoas não deixassem. Então, assim, a gente ora por ele. A gente ora pelo Brasil para que tudo ocorra. Mas não tem nada além disso. Com certeza. E aí, as pessoas têm que parar aí com esse ódio, essa picuinha, porque, no momento, ele é o piloto do avião chamado Brasil. E se você não gosta do piloto, você não vai querer que o piloto derrube o avião aí só porque você não gosta do piloto, porque você vai morrer junto, né? Exatamente. Então, é uma previsão totalmente imparcial da minha parte, né? Como eu disse a vocês, eu não o conheço pessoalmente, né? Só via TV, obviamente. Mas, assim, as pessoas que estão ao redor dele estão o manipulando. Então, ele tem que abrir o olho se ele quiser dar continuidade nesse governo. Porque se ele não abrir o olho, ele cai. Fato. Sim, com certeza. O pessoal que está falando aí do Bolsonaro, se ele vai ser preso, nós já falamos sobre isso, viu? Eu sei que às vezes tem gente que acabou de chegar, mas a live vai ficar... Vai ser preso e vai sair. Aquela coisa protocolar. Como foi o Temer, foi lá, prestou esclarecimentos e saiu da Polícia Federal e acabou de chegar. Sim, sim. A live vai ficar gravada, pessoal. E quem não pôde ver aí uma outra previsão que a gente já falou, vai poder assistir depois. A única coisa que eu vou pedir pra vocês, tá? Que quando vocês fazem isso, o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, da live, é pedir que vocês deixem like, tá? Não custa nada. Você vai apertar um botãozinho aí e vai conseguir ajudar os canais. Tanto aqui no Quebra de Rotina, quanto no Central dos Videntes, quanto no canal do Rodrigo, tá? Aperta o dedo no joinha aí, pessoal. Não custa nada. E isso nos anima a estar cada vez trazendo mais conteúdos pra vocês. Eu vi aí que você pegou um objeto, Rodrigo. O que é esse objeto? Então tem um pêndulo. Como você estava falando do Lula, eu estou dando uma avaliada na energia dele. Tem muito problema e muito problema no aspecto de saúde. Uma evolução aí, se ele não cuidar, né? É uma evolução na parte de doenças. Então é muito mais doença do que problemas políticos. Obviamente, muita coisa ocasionada por estresse, por tudo isso que envolve. E não é fácil também, né, gente? Mas tem que orar muito por ele. Tem que orar muito por ele. Por isso, infelizmente. Com certeza. Até queria responder uma moça aqui que ela está falando. Lula é do capeta. Me admira o Rodrigo falar bem dele. O Rodrigo não está falando bem dele, não, tá? Está trazendo previsão pra ele, sendo imparcial, né? E dizendo que todo ser humano merece o mínimo de respeito, né? As pessoas falam tanto sobre Deus, sobre Jesus. Só que se Jesus e Deus estivessem aqui na Terra hoje, eles teriam o mínimo de respeito pelo Lula, né? O que Jesus falou pra prostituta? Vai, né, e não peque mais, mas Jesus não condenou. Jesus pegou um ladrão da cruz e levou pro céu. Gente, vocês têm que entender que o vidente, ele não pode emitir opiniões pessoais. Aí sai da vivência pra amizade e por aí vai. A gente tem que emitir previsões, opiniões que o astral está falando, né? A gente não está falando nem mal, nem bem. Eu estou falando que eu ainda não conheço. E não tenho problema nenhum em conhecê-lo. Eu quero saber quem é o nosso governante. Cara a cara, eu quero saber. Eu quero ver o que tem ali. Eu quero ver a pessoa dele. E quando isso acontecer, eu vou trazer pra vocês. Mas isso aí não é uma coisa, como eu já disse pra vocês, virando a casa aqua. Não. Eu tenho o meu direito de conhecer quem quiser me conhecer, ok? Com certeza, é o que eu sempre falo, pessoal. Às vezes eu peço respeito e tal, né? Tanto pra um candidato quanto pra outro. E a galera confunde. Eu não apoio o Lula, eu não sou petista, eu não gosto do PT. Mas eu respeito, tenho respeito. E é isso, a gente tem que respeitar. É o mínimo, né? É um ser humano, um ser humano... As pessoas pregam tanto respeito à diversidade, respeito a isso, e não respeito, entendeu? Sim. Tenho vários que votaram no Bolsonaro, vários que votaram no Lula, todos muito respeitosos, principalmente comigo, que sou guru. E até hoje não emitir minha opinião pessoal, porque eu acho que eu sou uma pessoa profissional, né? Eu sou um empresário pra trabalhar com os meus negócios e também com as minhas previsões, os meus mapas e tudo que eu faço. Eu respondo à lei, eu tenho CNPJ, eu não posso emitir opiniões pessoais. E detalhe, eu sou de quem me contrata. Eu sou de quem me contrata, como todos vocês. Com certeza. A galera fala muito de Jesus, de Deus, mas precisa agir como ele, né? Que era pacificador e amoroso, né? E não ficava apontando quem é ladrão, quem não é, né? E vamos esperar, vamos esperar, porque igual eu recebi aqui no tempo uma pessoa que eu não via há três anos. Na época, essa pessoa, três anos, eu falo cara a cara, essa pessoa falou, há três anos eu atendi uma pessoa, ok? Tá. Aí essa pessoa sumiu, não veio mais, eu falei, será que eu errei? A pessoa veio aqui, me trouxe um jarro lindo, sei lá se era de ouro, eu mandei até pra minha casa, em outro lugar que eu tenho aqui. Então, quer dizer, e falou, você acertou, você resolveu. Eu falei, mas na época você queria pra ontem. E não é assim que a espiritualidade trabalha. Se você quer pra ontem, ou quer um resultado em sete dias, você procura em outra pessoa. Agora vocês avaliam as previsões, tanto as mais banais, como as mais reativas, que você vai ver o resultado. Mas é tempo, porque a espiritualidade pede isso. Nesse caso, essa cliente queria uma grande graça e não saía nunca. Saiu depois de três anos.